Conheça já a School Gamers, a maior loja de jogos em mídia digital do Brasil. Há mais de 4 anos selecionando os melhores jogos para Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e Nintendo Switch. Tudo isso por um precinho super bacana que você ainda pode parcelar. Com garantia vitalícia e entrega super rápida também. Então clique já no link do WhatsApp que está na descrição e fale que veio pelo canal do MaxPlayGames e garanta um desconto de 10% da sua primeira compra. Então corre lá e garanta já o seu game favorito pelo menor preço. Fala galera, beleza. Sejam muito bem-vindos ao canal MaxPlayGames. Quem fala com vocês é o Maxwell. E galera, no vídeo de hoje eu estarei ensinando vocês as duas maneiras de resolver o problema de lentidão e travamentos no seu Playstation 4. Se você está passando por essas dificuldades e não sabe mais o que fazer, fica comigo até o final desse vídeo onde eu vou passar duas dicas sensacionais que podem te salvar nesse momento. Então se já está gostando do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá para o vídeo. Beleza galera, então vamos lá para o procedimento onde eu vou ensinar duas dicas que podem te salvar aí caso você esteja com o seu Playstation 4 travando ou com lentidão. Porém, detalhe, se em nenhuma dessas duas dicas resolver o seu problema, será necessário você estar efetuando a troca do seu HD que provavelmente já está no fim da sua vida útil ali e por isso está causando tanta lentidão no seu console. Lembrando também que é muito importante você sempre manter o seu console com a troca da pasta térmica feita, pelo menos duas vezes ao ano, ou seja, a cada seis meses você faz a troca da pasta térmica no mínimo e sempre manter o console limpo em um lugar bem arejado. Evite lugares fechados, por exemplo, se você vai colocar em uma rack onde tem só um espacinho para colocar o PS4 ali dentro, evita esse tipo de lugar, deixa ele geralmente mais aberto, um lugar mais aberto, amplo, para que ele possa respirar bem. Então vamos lá, caso também não resolva nenhuma dessas dicas, resolva o seu problema e você for trocar de HD, opte já em pegar um SSD que você vai ganhar muito mais desempenho no seu PS4 e de preferência um SSD de 500GB. E esse HD que você está utilizando agora que está com problema, tipo, está meio lento, você pode utilizá-lo como HD externo para armazenar jogos também, tá bom? Então vamos lá, primeira dica que você precisa fazer aí, para estar resolvendo o seu problema de lentidão ou travamentos, você vai necessitar de um pendrive, não obrigatoriamente, mas é uma das opções, tá? Primeira coisa que vocês devem fazer é vir em configurações. Aqui em configurações vocês vão descer até a aba gerenciamento de dados salvos do aplicativo. E aqui você vai vir em dados salvos no armazenamento do sistema. Clicando aqui, galera, vocês têm duas opções de fazer o backup. Aqui a gente vai fazer o backup dos nossos saves, tá? Porque o procedimento que a gente vai fazer a seguir pode sim acabar apagando o nosso save. Não é sempre, é muito raro disso acontecer. Mas caso aconteça, você já vai ter um backup feito aqui. Você pode optar por um pendrive, assim como eu vou utilizar. Você vai plugar um pendrive na porta USB do seu PS4 e vai clicar aqui em cópia para o dispositivo de armazenamento USB, certo? Caso você utilize a PSN Plus, você tem a PSN Plus, você pode fazer um armazenamento aqui, um backup na nuvem, ou seja, na sua PSN Plus, tá? Se você tem Plus, pode fazer um upload aqui no armazenamento online. Se você tem um pendrive assim como eu, você vai clicar aqui em cópia para o dispositivo de armazenamento USB. Clica aqui, lembrando que seu pendrive deve estar formatado em FAT32, tá? Tá, ok. Meu, meu, pediu para me atualizar, né? No caso, meu software para mais, mais recente. Meu software já está. E aqui, galera, é bem simples. Você vai selecionar todos os saves que você quer. No meu caso, eu vou selecionar todos, menos esses aqui que eu não utilizo. E do Mortal Kombat, esse aqui também não. Aplicativos não instalados, tal, Capcom Arcade, Firefly, eu vou deixar. Beleza. Agora é só você clicar aqui em copiar. Clica em copiar e ele vai iniciar o backup. Ele vai começar a salvar todos os seus saves no seu pendrive, tá? E aqui tem um procedimentinho não muito rápido, mas também não muito lento. Vai depender muito da velocidade aí do seu HD. E obviamente que a gente vai estar cortando essa parte para a hora que estiver finalizando, para a gente já partir direto para o procedimento. Então, bora lá. Beleza, galerinha. Já está quase concluindo a nossa cópia do nosso eSaves para o nosso pendrive. Aqui não tem muito segredo, galera. Aqui é bem simples mesmo. É só aguardar mesmo ele fazer a cópia, tá? Pode ser que a imagem para vocês não esteja 100% boa. É que minha placa de capturas está meio ruimzinha. Já está na hora de trocar, tá? Mas isso aí não interfere e vocês conseguem ver bem ali, tá? Vejam só. Faltam 5 segundos. Tranquilo. Vamos aguardar. E galera, eu indico que na hora do procedimento que a gente vai fazer, você remova o seu pendrive para não ter perigo de ele apagar alguma coisa ali também. Pronto. A cópia dos arquivos já foi feita. Agora você pode vir e pressionar bola, 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 até chegar a essa tela aqui. E aqui é bem simples. Você vai desligar o seu console. Sim, você vai desligar o seu console. Vamos vir aqui em Energia e vamos descer aqui até Desligar. Então, vamos aguardar o nosso console desligar agora. E assim que desligar, eu vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer. Então, bora lá. Beleza, galera. Agora vocês estão vendo aqui o meu Playstation 4. E o procedimento que a gente vai fazer aqui é o quê? Vamos remover o nosso pendrive, como eu comentei. Vamos tirar o nosso pendrive. E agora, galera, é o seguinte. Você vai apertar o botão de ligar o seu Playstation 4. Todas as versões, seja o Playstation 4 Pro, o Slim ou o FAT, que é o que eu estou utilizando. Você vai apertar o botão de ligar e vai segurar até ele dar um beep. Então, pressiona e segura. Na hora que ele der um beep, você vai entrar no modo segurança, que é o que a gente precisa. Deu um beep, pode soltar. E agora a gente vai lá para a tela do Playstation 4 de volta, que já apareceu ali para a gente. Então, bora lá. Beleza, galera. Já apareceu então essa tela aqui no nosso Playstation 4. E aqui é muito simples. Você vai conectar o seu controle aí com o cabo de carregar no seu Playstation 4. E vai apertar o botão PS. Pressionamos o botão PS. Aqui vamos utilizar a opção 5, galera. Que é o que importa para a gente aqui, que é recriar o banco de dados. Recriar o banco de dados nada menos é do que remover alguns blocos defeituosos no banco de dados do Playstation 4. Por isso que já está ali recriar banco de dados. Por quê? Caso tenha alguma parte corrompida, algum bloco defeituoso no seu console, essa função vai resolver esse problema. E caso algum save seu esteja nessa parte, também pode ser que suma. Por isso a gente fez o backup dos nossos saves. E também não somente por isso, e sim também devido a segunda dica na qual a gente vai fazer. Vai fazer não. Que eu vou explicar para vocês como resolver os problemas de lentidão, caso essa primeira não funcione. Então aqui é bem simples. Basta você clicar em recriar banco de dados. Aqui vai dizer, o banco de dados será recriado. A recriação do banco de dados poderá levar algumas horas. Porém, galera, é muito difícil levar horas, tá? Geralmente é 1 minuto, 2 minutos, 20 minutos, no máximo 1 hora, caso o seu HD seja muito ruim. Mas é bem rápido, geralmente. Aqui a gente vai selecionar o OK. E agora a gente vai aguardar aqui fazer todo o procedimento da recriação do banco de dados. Agora vocês estão com a tela aí meio colorida. É só vocês aguardarem mesmo. Não tem muito segredo. Vamos aguardar aqui certinho. Ele vai demorar um pouquinho. E galera, o procedimento é esse. Esse é o procedimento principal que a gente deve fazer, tá? Podem ver que já apareceu a tela do Playstation 3, do Playstation 3 não, do Playstation 4 aqui. E aqui é só aguardar. Vamos aguardar um momentinho que ele vai iniciar o procedimento. Geralmente falam aí que demora 5 horas. Depende muito, galera. No meu caso aqui, no máximo que demora é 1 minuto, 30 segundos, porque no HD até que está no bom estado. Começou a recriação do banco de dados, 66 segundos. Aqui a gente só vai aguardar mesmo. 63, 61 e vamos aguardar. Eu não vou fazer corte no vídeo, porque vocês vão ver que o procedimento aqui é bem simples, tá? Bem simples mesmo, bem tranquilo. Então, essa é a dica principal. Tem uma outra dica que eu vou mostrar para vocês também. Mostrar não, eu vou falar para vocês, né? Que fica mais certo, porque não vou ter como mostrar. Mas eu vou falar para vocês como funciona, tá? Então veja aqui como está sendo rápido. Já estamos com 11 segundos. 9, 7 e não tem muito segredo. Agora aqui é só aguardar mesmo, tá? Vamos aguardar então. 1, 2, 1 e pronto. Já vai reiniciar o nosso console. Pronto. Aqui agora é bem tranquilo. O que você vai fazer é pegar o seu controle, apertar o botão PS, selecionar o seu perfil e beleza. Podem ver, galera. O console já está bem mais fluido, bem mais tranquilo. E aqui agora o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai subir aqui para a aba de configurações, né? Vamos aqui em configurações, vamos até armazenamento e daqui em armazenamento, armazenamento do sistema e vamos em dados salvos. E vejam, galera. Não perdimos nenhum save, tá? Todos os saves aqui funcionando bonitinho. Ou seja, a nossa função ali funcionou tranquilamente, galera. Tranquilamente. E essa é a dica principal para você, tá? Agora, a segunda dica, caso a primeira dica aqui não tenha funcionado, a segunda dica é o seguinte. Você vai pegar, já fizemos o save ali no seu pendrive, você vai arrancar o seu HD aí do seu PS4, vai colocar no seu computador e vai fazer a formação completa do seu HD. Vai apagar tudo. Vai apagar tudo mesmo. Fez isso, o que você vai fazer? Formatou, coloca no seu Play 4 de volta, reinstala o sistema, tem vários vídeos no YouTube mostrando como fazer esse procedimento. Reinstala o sistema, aí sim, você vai pegar, vai baixar os seus jogos de volta, vai conectar o seu pendrive de volta no seu PS4 aqui e vai, tipo, por exemplo, os seus jogos ficam aqui na biblioteca, é só você baixar de volta. Os saves não, os saves tem que ser um save único. Então, você vai conectar o seu pendrive no seu PS4 e vai copiar novamente seus saves. Você vai vir aqui em configurações, vai descer aqui até a aba gerenciamento de dados dos aplicativos, dados salvos no dispositivo de armazenamento USB e vai copiar para o armazenamento do sistema, tá? Não tem segredo, é só fazer isso e pronto, seus saves já estão de volta no seu console e pronto. Detalhe, se nenhuma dessas dicas aqui resolveu o seu problema, aí sim, infelizmente, você vai ter que estar efetuando a troca do seu HD por um HD novo ou um SSD, que é o que eu indico, um HD ali de 500GB, 1TB no máximo, porque a partir de 1TB já começam a ser problemáticos aí para o PS4, tá? Então, essas são as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações também para ficar ligado em todas as novidades aqui do canal, beleza? Então é isso aí, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus